Olá, eu sou a professora Lúcia de Fátima, de língua portuguesa, dou aula de literatura, interpretação de textos e gramática. A aula de hoje trata de humanismo, esse movimento literário que o próprio nome já diz, né, centrado no homem, centrado no humano. A gente acaba de sair de um movimento literário chamado trovadorismo, em que existia a permanência do teocentrismo, que era Deus no centro de tudo, né, onde toda a poesia, toda a literatura era voltada para Deus. E entramos no humanismo, em que o homem passa a ser mais valorizado, em que a figura do homem passa a ser vista como responsável pelas suas decisões, responsável pelos acontecimentos da sua vida. Um tema bem claro do humanismo, uma imagem bem clara, é o homem vitruviano, de Leonardo da Vinci, que eu fiz questão de colocar nos slides de vocês, para que vocês possam ver a proporção que esse movimento literário levou no sentido do desenvolvimento da literatura na humanidade. O século que aconteceu, o humanismo, foi entre o século 15 e o século 16, né, foi um período de transição ali da era medieval e a era moderna, e surgiu uma nova visão do mundo, né, como eu disse, a gente vinha ali de um mundo centrado em Deus e passou para ser um mundo centrado no homem. A parte da linguagem do humanismo é bem diferente da linguagem trovadoresca. A gente aprendeu que existia o galego português, né, algumas palavras, inclusive, de difícil entendimento, e a gente verificou que no humanismo isso já se perdeu. O vocabulário passou a ser muito mais compreensível, né, a gente verificou que não havia mais aquela dificuldade de compreensão do trovadorismo, porque não era mais escrito em galego português. O humanismo é a segunda escola literária medieval. Ele também é conhecido como a segunda época medieval mesmo, tá bom? A gente pode tratar dessa nomenclatura dessas duas maneiras. E ele é um período que vai desde a nomeação de Fernão Lopes, né, como o cronista da Torre do Tombo, até o retorno de Sade Miranda da Itália. A gente vai ter a prosa de Fernão Lopes no livro de vocês, em que explica exatamente como ele se referia, né, ao rei, às entidades do clero. E esse humanismo, ele corresponde ao período de transição da Idade Média para a Idade Clássica, né, ou Idade Moderna. Como o próprio nome já diz, o ser humano passou a ser valorizado e também foi nessa época que surgiu uma classe social chamada de burguesia, né, formada pelos habitantes ali dos burgos, centrados na dedicação ao artesanato e com isso conseguiram se elevar economicamente. O contexto histórico é o seguinte, existe a crise do feudalismo, né, na época, na época da permanência ali do feudalismo. Houve a crise e é nesse momento que o humanismo se inicia. Houve a crise da igreja católica também, apesar do humanismo ser um movimento literário muito visto pela igreja católica, ele ocorreu no momento em que houve uma crise nesse processo. O ressurgimento das diversidades, a prosperidade da burguesia, né, nasceu a burguesia, se acendeu, se elevou, o início do mercantilismo, né, essa forma de comércio, o início das grandes navegações, né, a Europa decidiu ir em busca de novas rotas, a procura de comércio, né, de mais e mais comércio. O teocentrismo dá lugar ao antropocentrismo. As principais ideias humanistas, humanistas são a retomada da cultura clássica, né, por meio do estudo e imitações poetas e filósofos greco-latinos, a crítica à hierarquia medieval, o homem reivindicando para si uma posição de destaque no universo, o bifrontismo, lembrando que bi, né, é um prefixo, toda vez que você se deparar com esse prefixo, vai significar um tipo de dualidade. Então, bifrontismo é a coexistência, né, a existência simultânea aí das características medievais, que era o feudalismo e o teocentrismo, e as características renascentistas, que é o mercantilismo e o antropocentrismo. O teatro foi a manifestação literária onde ficavam mais claras as características desse período. Gil Vicente foi o nome que mais se destacou. Ele escreveu mais de 40 peças. Gil Vicente, apesar de ser o grande nome do humanismo, ele tem poucas referências, né, sobre a biografia dele é um pouco escassa. A gente tem alguns recursos de historiadores, mas não é nada muito consolidado como os outros autores. A obra de Gil Vicente, ela pode ser dividida em dois blocos. Os autos, que são as peças teatrais, cujo assunto principal é a religião, né, Alto da Alma e Trilogia das Barcas são alguns exemplos. As farsas, que são peças cômicas curtas, inclusive eu vou falar muito de uma farsa aqui, engraçadíssima, que chama Farsa de Inês Pereira. Tem a farsa do Velho da Horta, tem a farsa Quem Tem Farelos, né, esses são alguns exemplos do tipo dessas peças cômicas de Gil Vicente. A gente vai voltar mais um pouco nisso, mas antes a gente vai falar um pouco mais desse autor. Olha só, ele foi um dramaturgo e poeta português, criador de vários autos e é considerado um dos maiores representantes do teatro popular em Portugal. Nasceu em Guimarães, em 1465, e faleceu em Évora, no ano de 1536. Embora tenha vivido em pleno renascimento, Gil Vicente não se deixou afetar pelas concepções humanísticas do período, retratando por meio de suas peças os valores populares e cristãos da vida medieval. Seu teatro, ele é caracterizado como primitivo e popular, embora tenha surgido no ambiente da corte, né, ali das poesias palacianas, aquelas poesias feitas dentro dos palácios, com a finalidade de servir ao entretenimento dos serões oferecidos ao rei. A produção de Gil Vicente também se deu por meio de poemas ao estilo das cantigas dos trovadores medievais, claro que com uma linguagem de muito mais facilidade de compreensão. São atribuídas ao dramaturgo lusitano mais de 40 peças, algumas em espanhol e muitas em português, né, em que ele criticava impiedosamente toda a sociedade de seu tempo. Ele era muito sarcástico, né, ele criticava até mesmo as pessoas de grande nome do clero, que era o grande poder ali. O valor do teatro bicentino encontrava-se na sátira, muitas vezes agressiva, contrabalançada pelo pensamento oriundo da religiosidade cristã, predominante à época. Sua obra, ela é rica pela universalidade dos temas, pelo lirismo poético que soube colocar na arte, em plena atmosfera renascentista, né. Gil Vicente, ele brincava muito, principalmente com os frades, né. Os frades, eles faziam parte da figura primordial que o Gil Vicente fazia questão de satirizar, né. Ele utilizava também o alto clero, ele não tinha nenhum tipo de medo quanto a isso, e ele era bem visto, né, apesar de todas essas sátiras, desse formato sarcástico dele, ele era ouvido, sim, nos palácios, ele era assistido, e isso acontecia de uma maneira muito tranquila. Ele também criticava bastante essa obrigação social, sabe, essa questão da igreja colocar a parte das indulgências, os favores pessoais, então tudo isso era muito bem satirizado por Gil Vicente. Tanto é que ele tem uma obra chamada A Barca do Inferno. A gente vai chegar lá. O alto da Barca do Inferno, inclusive, Gil Vicente, ele tem as suas influências até hoje, né. O alto da Compadecida é inspirado nos altos de Gil Vicente, né. Ariano Suassuna utilizou-se desse modelo de altos para escrever o alto da Compadecida. Inclusive, Ariano Suassuna é um poeta que a gente pode consagrar, assim, como um dos principais escritores, né, da literatura brasileira. Ele teve essa influência de Gil Vicente também, e ele era um poeta muito simples, né, ao mesmo tempo em que ele, eu me lembro do tempo em que ele fez parte da Academia Brasileira de Letras, da ABL, e os fardões, né, da Academia são feitos com fios de ouro, né, com alfaiates estrangeiros, e ele fez questão de ter a sua roupa, né, o seu fardão lá, utilizado por meio, não me lembro se é mesmo fardão o nome, eu acredito que sim, mas ele fez questão de que ele fosse costurado por costureiras de Recife, da cidade dele, né, não utilizou o sapato padrão dos imortais, enfim, tem toda uma história, fica uma dica aí para vocês pesquisarem um pouco mais sobre Ariano Suassuna. Divinamente encantador. Voltando aqui para a poesia, em 1516, né, foi publicada a obra Cancioneiro Geral, uma coletânea de poemas da época, resume mais de 2.865 autores que tratavam de diversos assuntos nesses poemas, né, tanto amorosos quanto satíricos, religiosos, entre outros. As crônicas, lembrando que a gente tem a prosa e a poesia, né, o que eu falei agora foi sobre a poesia, qual a diferença de poesia e prosa mesmo? Poesia existe no estilo, né, eu preciso respeitar ali uma estrutura de versos, de estrofe, na prosa isso não acontece, na prosa eu escrevo por meio de parágrafos, né, pode ser uma página do início ao fim, uma história só, não há essa necessidade de estilo tão repuscado quanto a poesia. E na prosa, as crônicas foram as principais produções literárias do gênero do humanismo, né, registravam a vida dos personagens e acontecimentos históricos. Fernão Lopes, como eu disse no início, foi o mais importante cronista e historiador da época. Ele foi considerado, inclusive, o pai da história de Portugal. Foi também o primeiro cronista que atribuiu ao povo um papel importante nas mudanças da história. Essa importância era anteriormente atribuída somente a membros da nobreza. Chegamos ao alto da barca do inferno, né, ele representa o juízo final católico, de forma satírica e com um forte apelo moral, inclusive, né. O cenário é uma espécie de porto, onde se encontram duas barcas. Uma com destino ao inferno, comandada pelo diabo, e a outra com destino ao paraíso, comandada por um anjo. Ambos os comandantes aguardavam os mortos, que são as almas que seguirão ao paraíso ou ao inferno. É importante falar disso, porque a crítica de Gil Vicente, como eu disse, atingia os frades, né, o alto clero, sem poupar os bispos e os cardeais, as maiores autoridades eclesiásticas, ele não poupava mesmo. E ele criticava aqueles que rezavam mecanicamente, inclusive, esse alto foi escrito justamente para criticar esse tipo de religioso, né, Aqueles que rezavam por obrigação social e também que invocavam a Deus somente para solicitar favores pessoais, né. Um exemplo do diálogo do sapateiro e do diabo é um grande exemplo disso, dessa reza mecânica, né, que Gil Vicente tanto criticava. E aí a gente tem aqui a farsa de Inês Pereira, que indiscutivelmente é uma farsa realmente muito cômica, né, a gente tem aí características fortes do humanismo, características fortes do teatro de Gil Vicente nela. Os personagens são Inês Pereira, uma moça bonita e solteira, que para se livrar dos afazeres domésticos, sonhava em se casar com Fidalgo. Mãe, uma típica dona de casa, preocupada com a educação e o futuro da filha. Lianor Vaz, uma casamenteira, que só respeita a opinião pública quando lhe convém. Latão e Vidal, são características do judeu espertalhão e hábil no comércio. Pêro Marques, gravem esse nome. Pêro Marques, um camponês rico, porém ignorante e sem nenhum traquejo social. Brás da Mata, um escudeiro, escudeiro pobre que mal tinha dinheiro para se sustentar. Moço Fernando, criado de Brás da Mata, é humilde e se deixa explorar pelo patrão, sempre acreditando nas mentiras que ele conta. Hermitão, um falso monge que declara ter se tornado Hermitão por desilusão amorosa. O que é Hermitão? Aquela pessoa introspectiva, separada, isolada da sociedade. Então, olha só. A farsa de Inês Pereira é um dos principais pontos do teatro de Gil Vicente. E eu gostaria de contar essa farsa para vocês, para a gente entender o cunho cômico que tem nela. É importante que vocês leiam a farsa inteira, tá? No livro de vocês existem alguns trechos, mas eu preciso que vocês pesquisem e leiam essa farsa inteira, tá bom? A gente vai utilizá-la como a principal e ela de fato é considerada a principal. Farsa de Gil Vicente, ok? É uma das farsas mais conhecidas dele. Ela é representada no Convento de Tomar em 1523. O tema dessa farsa é um provérbio, né? Um provérbio que diz assim, gravem esse provérbio. Mais quero asno que me leve, que cavalo que me derrube. A heroína Inês, que dá nome, a farsa, né? Embora pertença à classe popular, ela sonha com o marido da elite. Jovem, cansada dos trabalhos domésticos, procura um bom casamento. O primeiro pretendente é Pero Marques. Lembram que eu pedi pra vocês decorarem esse nome? Um lavrador rico e muito honrado, mas muito tosco pra atender aos desejos da jovem, que sonhava com um marido galante, né? Refinado, mas chique. Inês casa-se com um escudeiro que lhe é indicado por dois judeus casamenteiros. Antes, galante a dor e afável, ele revelava-se um marido titânico, tirânico, desculpem, tirânico. Ele tranca a esposa em casa, coloca sob vigilância de um empregado. Pro alívio da Inês, esse marido dela, ele morre numa batalha da África. Ele foi atingido nas costas quando fugia. Então, ela viúva, experiente, né? Livre, resolveu aceitar como marido um antigo pretendente, Pero Marques. Resolve também iniciar uma vida de diversões pra compensar o que passara com o escudeiro, com o antigo marido. Ao dar esmola a um ermitão, ela reconhece que nele tem alguma lembrança ali do passado. E aí ela percebe que ele é um namorado antigo e logo marca o encontro. A peça termina com Pero Marques, o marido, carregando Inês às costas, enquanto a conduz à ermida, onde ela iria encontrar com seu amante. Nessa peça, Gil Vicente alcança um enredo mais bem construído que na... Um dos enredos mais construídos das suas obras, né? Ele conseguiu desenvolver uma personagem principal com muito cuidado, com muito detalhamento. Por isso que houve esse destaque. Muitos estudiosos da obra, Vicentina, consideram a faça de Inês como uma obra-prima mesmo. Tanto por essa estrutura narrativa, né? Que ela é utilizada, quanto a superação da simples e justa posição de quadros que antigamente eram utilizados. Então ele atingiu um episódio, uma sequência de episódios, de uma investigação psicológica mais aprofundada da personagem, né? Ele colocou ali não como apenas uma figura social, mas ele apresentou características psicológicas da personagem. Isso não era muito comum naquela época. Então Gil Vicente inovou com essa forma de narrativa. Existem alguns fragmentos que explicam melhor essa ideia da farsa, né? Mas eu gostaria de dizer, de citar pra vocês o fragmento que retrata o momento principal, o clímax, né? Em que o marido leva ao eremitário e atravessa o rio com a Inês nas costas. E aí ela convence esse marido de acompanhar até a capela, né? Onde ela vai encontrar com o anjinho de Deus. Ela utiliza essa nomenclatura. E na verdade o anjinho de Deus é o ermitão, é o amante dela. No caminho existe um rio. E aí é nesse momento que ela pede ao marido que ele a carregue nos ombros pra que a água fria não lhe faça mal. E feito um asno, Pedro Marques obedece prontamente e deu assim uma demonstração de afeição, de dedicação, né? A sua esposa, a sua mulher, mostrando total submissão. Uma condição ali vassala pra isso. E aí Inês encerra dizendo o próprio provérbio da farsa dela. Que é, mais quero asno que me leve, que cavalo que me derrube. Esse é o provérbio principal da farsa de Inês Pereira. Uma das principais obras de Gil Vicente. Marcado pelo teatro do humanismo. Ok? Olha, eu gostaria de dizer que eu estou com muita saudade de vocês. Estou com saudades, né? Saudade é um substantivo abstrato, assim como felicidade e ciúme, que pode ser flexionado. Então você pode utilizar tanto no singular quanto no plural. A gramática permite isso. Então eu gostaria de dizer que eu estou com saudades no plural pra que vocês entendam que é muita mesmo. Eu espero que em breve estejamos juntos novamente. Cuidem-se, passem bastante álcool em gel. Álcool em gel e não álcool gel, como alguns informativos estão passando aí. Até porque o álcool em gel, em gel, é uma locução adjetiva. Lembram que locução é quando duas ou mais palavras representam um só significado? Então o em gel dá essa ideia de adjetivo. Se fosse álcool gel, teria de ter hífen, né? Mas não é adicionalizada essa palavra. Então vamos lá pra o bom uso, o bom cuidado com a gramática e com o lavar das mãos, com a nossa higiene, pra que tudo volte ao normal o quanto antes. Um grande beijo e até a próxima aula.